Boa, 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 vamos, 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 intenso, forte Isso, passada, 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 isso, vambora, vambora, vambora Vem coordenado o movimento, vambora, isso, dá para o joelhão de girar na rotação, Matheus Isso, procura mais desse joelho para frente, está aqui no seu tronco Recupera, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, recuperou Boa, Rodrigo, isso aí, vambora, força Boa, Raul Recuperamos Boa, rapaziada, vamos recuperar um pouquinho agora, pode cuidar da hidratação Vai, dois saltos, entra direto na coordenação, um, dois, subiu, skip, vai, trabalhando skip, Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Acelera a braça e a perna, acelera a perna, acelera a perna, acelera a perna, acelera a perna Acelera bem, pode acelera bem, força, força, acelera bem, é como se fosse um trabalho nosso De velocidade, vamos executar, vamos executar, vamos executar, vambora Mais rápido, mais rápido, mais rápido Forçar, vamos, 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 10 segundos mais, 10 segundos mais, nem tempo, nem tempo Vamos, vamos, vamos Isso, vambora, 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 vambora Foi, recupera Prepara A segunda passagem foi, salto lá em cima, um, dois, de intensidade, vai, vambora, vai Intenso, 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 intenso Vamos, vambu Isso, essa agora é como se a gente estivesse simulando os nossos espetamentos Vambora Trabalha com velocidade, aquele salto que a gente faz e faz a velocidade na alombra Vambora, 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 vambora Isso, joelhos sempre na direção do ombro, plantando pra frente, evita o jogo avançado Esquipe bem executado, vambora Isso, força senhores, 5, 4, 3, 2, 1, zerou Foi, trabalhando, vai, salto lateral 1, 2, 3, skip, vambora Tá valendo o esquipe, vambora, 20 segundos 20 segundos o esquipe, vambu, 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 vambu Braço e perna bem intenso, braço e perna bem intenso Boa, gente, vamos, vamos variando, vamos variando Boa, gente, vamos variar